E... Fala galera! Fortinet, Lego! Bom rapaziada, vamos lá! Como vocês vão subir nas nuvens voadoras... Essas nuvens não, nas ilhas voadoras, nas ilhas flutuantes que tem aqui na ilhas perdidas, tá? Bom, se você fez uma nova ilha, você tem uma vila bem parecida com a minha aqui, tá? Então se você não tem, vá no lobby, criar uma nova ilha e faça aqui no modo sobrevivência uma nova vila, beleza? Dito isso rapaziada, você vai pegar como direção aqui, ó, atrás da sua vila, beleza? E a gente vai vir nessa direção aqui, ó, pra trás nessa direção aqui, beleza? Então, ó, olha basicamente ali, ó, está a sua vila, então a gente vai vir nessa aqui, beleza? Então, tenta pegar galera, essa direção aqui, tá? E vamos lá rapaziada, existe várias formas de vocês subirem ali em cima e tal, só que eu acho que por aqui é mais tranquilo e vocês vão saber o porquê, tá? O porquê que é importante, meus amigos, vocês subirem nessas ilhas voadoras ali, tá? Nas vilas não, nas ilhas voadoras ali, porque tem uma tarefa de runa e lá em cima tem uns baús e você só vai conseguir pegar as runas com os baús que tem lá em cima, beleza? Então assim, uma das dicas é você fazer o modo que eu vou estar fazendo aqui, ou você pode pegar bastante madeira rapaziada e fazer uma escada até lá em cima, também é tranquilo, beleza? Você pode fazer isso, inclusive foi meu primeiro pensamento, mas eu comecei a gravar aqui, a ver algumas possibilidades e eu vi que tem jeito melhor, tá? Sem usar material, sem usar madeira, sem usar nada, galera Minha câmera tá assim, meia torta, que meu controle tá ruim, tá galera? Pensa num cara que não tem sorte com controle de PS4, sou eu mano, tá? Não tenho sorte E eles quebram justamente o analógico do lado esquerdo, cara E só puxa pra um lado esquerdo, é inacreditável Esse é o meu segundo controle que dá esse mesmo problema e é osso, cara, é osso Bom rapaziada, ó, agora a gente vai subir aqui, ó, nessa partezinha aqui da ilha, tá? E vocês vão ver, galera, que a gente vai tendo acesso bem tranquilo, mas traga madeira, galera, tá? Traga madeira porque assim é bom pra vocês... tem mais opção, beleza? Eu não vou usar o método de utilizar a madeira aqui, porque o meu controle tá ruim Eu não consigo selecionar nada, galera, tá? Eu tô jogando Fortnite pela misericórdia mesmo Porque eu tenho que gravar pra vocês e o conteúdo aqui do meu canal Em breve eu espero comprar um controle novo porque tá osso Ó, inclusive, galera, eu comecei até a fazer uma escada, porém eu percebi que eu não ia conseguir, tá? Então rapaziada, qual que é a ideia aqui? É você tentar pegar um ponto que tenha ali, ó É você tentar pegar um ponto que tenha o nosso querido Geyser Já caí aqui, já deu errado, já deu errado, não deu certo Já deu errado aqui, já não deu certo É difícil jogar com esse controle Mas galera, eu vou tentar subir por aqui e tentar dar a volta ali Pra ver se eu consigo ter um acesso ali atrás, tá? A calma aqui, galera, é você usar o Geyser do jogo, tá? Vocês vão usar os Geysers pra subir Porque ele vai te dar um amp muito grande E vai ter como você fazer isso pra você subir, tá? Então deixa eu tentar dar a volta aqui, ó E tentar pular pra vocês verem, tá? É difícil, rapaziada É difícil, assim, na situação que eu tô, tá? Por causa do controle Mas pra vocês aí vai ser bem Geyser, tá? Bem tranquilo mesmo O negócio que meu controle tá horrível e eu não consigo controlar e dar o teu amigo que eu quero, tá? Inclusive eu já subi lá em cima e aí eu parei pra poder gravar, beleza? Vamos lá, aqui não foi Vou tentar dar a volta aqui, ó E vamos que vamos Os bichos estão tudo louco aqui Vamos lá, rapaziada Ah, esse sacrifício aqui merece o seu like, hein, rapaziada? Merece o like, porque não tá fácil não, mano Gravar desse jeito aqui é por amor ao canal aí, vocês, né? Fortalece aí Bom, eu consegui aqui, ó, subir Pô, agora eu vou planar aqui, ó Pronto, beleza Aí, rapaziada, agora deixa ali, ó Ah, deixa sempre a sua estalina no verde, tá? Mano, que difícil E aí, rapaziada, tu vai planando, ó Vem aqui, planei Subi em um Geyser Já vou tentar ir pro próximo ali Tá? Cuidado com a sua estamina, rapaziada Que se você tá mandando de queda ali, você vai de F, tá? Tá bem difícil pra mim aqui Mas deixa aí, rapaziada, ó Vocês viram que eu subi ali, lá naquele Geyser Já tô vindo aqui já no segundo Geyser, ó Bem difícil de controlar, cara Aí Eu vou ter que descer aqui, porque eu tô sem Sem estamina, cara Sem estamina Agora sim Tô com estamina, ó Subi Vou pra outro ponto que tem Geyser Tá? Em outro ponto Ó, tem um ali, ó Então vamos vir pra esse aqui Que é um ponto mais alto que tem Geyser, beleza? E esse é a capa, rapaziada, tá? Essa é a capa Se você não sabe fazer asa deltas Aqui no meu canal tem como fazer asa deltas, tá? Vou deixar na descrição aí um vídeo Ensinando a fazer asa deltas aí pra vocês, beleza? Então, ó Subi aqui, ó Já estou nas nuvens Vamos vir pra esse próximo aqui Porque eu não vou conseguir ter acesso àquele lá Então, ó Olha como eu já estou alto Só subindo com o Geyser Sem precisar construir Porém, entrega madeira, rapaziada Tá? Entraga madeira aí Um pouco de material Que vai ser interessante Beleza? Então, já peguei o amp ali, ó Do Geyser Beleza? Deixa eu vir aqui, ó Deixar a minha estamina no alto E basicamente Acabou essa, hein? Geyser em Geyser Você vai subindo, ó E agora estamos aqui Nessa ilha aqui de cima Com o Geyser bolado, ó E tem esse baú aqui Que dá pra gente pegar uma runa com ele Eu creio que esse baú deve ter runa, cara Bora ver se ele tem runa aqui Eu vim aqui Só que eu caí bem aqui Também o dano de queda Bolado É isso aí Se tiver runa Já vai ser Geyser Vamos ver se eu consigo abrir aqui Porque está difícil de controlar Ó, já peguei já uma runa, galera A runa é esse livrinho aqui, ó Esse livrinho aqui que é a runa, tá? Então, ó Peguei ela ali Agora eu já posso fazer tarefas Partindo da runa, beleza? Então é isso, rapaziada Tamo junto Espero ter ajudado vocês, tá? E é isso aí Basicamente Em Geyser em Geyser Você chega aqui na tranquila Ah, mano E aqui também tem um robô maluco, ó Aqui vai ter um NPC do robô maluco, ó Então é isso aí Bom, é isso aí, rapaziada Vamos despedir com esse grito É nóis Falou, valeu Até a próxima Tchau Tchau É grito e cachorro latino Ih, rapaz O vídeo ficou bolado no final Tchau, maluco Tchau 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 Tchau